O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, tirando a vida de uma pessoa por hora no Brasil, mesmo período no qual outras três tentaram se matar sem sucesso. O fenômeno não é novo. Desde meados do século XX, quando cada vez mais países começaram a reunir dados sobre o suicídio, os números vêm crescendo de forma assustadora, gradual e contínua. E sobre esse assunto a gente precisa conversar e para isso nós temos agora a campanha do Setembro Amarelo. E aqui no Vida e Saúde nós trouxemos a psicóloga, a doutora Shirley Vitorino, para nos ajudar a entender ainda mais a importância desse assunto. E aqui no programa Vida e Saúde vamos ter o quadro Minha Horta na Cidade e o Siloé nos ensina a fazer um repelente caseiro contra pragas do jardim. E a receita maravilhosa de hoje é esse cinnamon roll aqui, gente. Sem nada de origem animal, sem leite, sem ovos, sem manteiga. Maravilhoso! Isso é Vida e Saúde, está começando. Fica com a gente, o programa está muito bem feito, muito legal.